Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, hoje vai ser um tutorial ensinando a vocês como saber se aquela mensagem que você enviou no whatsapp a pessoa leu ou se recebeu, tá certo? Vai já dando um joinha, curtindo nosso canal, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Simone Pollock, vamos lá galera! Então vamos lá, primeiro você entra aqui no whatsapp, vou aqui numa mensagem que eu enviei para uma pessoa, clico aqui, aqui foi a mensagem que eu enviei para a pessoa, vamos saber se a pessoa recebeu a mensagem e se ela leu, vamos lá, vai com o dedo, em cima da mensagem seleciona, ok? Em cima vai aparecer uma bolinha com um pontinho, aí você clica em cima dessa bolinha, ó, está escrito lida e entregue hoje às 3 horas e 5 minutos, só tem dois risquinhos aqui de azul, mostrando que a pessoa leu a mensagem que recebeu, simples assim, se você gostou, compartilhe, dá um joinha e até a próxima tutorial, beijo, Simone Pollock, valeu galera! Tchau! 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 Tchau galera!